Sérgio, quando é que você escutava a história do Pedro? Eu era pequenininho lá, aqui no Rio Preto, quando eu nasci no Rio Preto, na cidade do Pinhal, aí contava a história do Pedro Malazarte, que o Pedro Malazarte foi num baile, que era um baile só pra careca, e o Pedro Malazarte era cabeludo. Ele falou, como é que eu vou? Ele parou na porta e ficou pensando, 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 já sei. E o poteiro, meio velhinho, meio ceguinho, aí ele pegou, tá bom. Passava a mão, ele passava a mão na cabeça, a careca entra. E o Pedro Malazarte, que tem um cabelão assim, que nem o rapaz aqui, que nem o drag queen aqui, que nem ele aqui. Aí ele chegou lá, ele falou, já sei, ele pegou, tirou a calça e passou com a bunda pra cima. Aí o poteiro passou, nossa, isso aqui, além de careca, ele tem um racha na cabeça. Acabou a história? Acabou essa história. Não, o Pedro Malazarte, ele não tinha maldade nas histórias dele. Não, nenhuma. Sempre mais calminho, mas não tinha assim, que nem hoje tem na... É que nem a história do Lobo Mal, porque o Lobo Mal comeu a vovazinha, comeu a vovazinha, comeu o chapazinho vermelho, comeu a vovazinha, comeu todo mundo. Hoje em dia é diferente a história, não é? Mas você só conhece essa do Pedro? Não, mas... Tem que refrescar a memória, né? É a questão do momento, o momento que o pai vindo, você vai chamando... Quem que contava as histórias pra vocês? Eu era moleque, a gente escutava, porque na época eu morava, não era uma fazenda, meu pai morava... E meu pai era o... Tinha luz, tinha ilha de dizer? Não, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada, era tudo na base de lamparinha, do querosene. E essas coisas do querosene, interessante, que eu tive em Manaus, agora, no ano passado, E eu fui lá no Museu da Borracha, e lá o pessoal conta a história do... Tem o Museu da Borracha, que lá é só pra tomar dinheiro dos otários lá. Porque você chega lá, o índio fala inglês, tá tudo modernizado, o índio não tá com a peleca de fora, Só a índia que tá com os peitinhos de fora, só pra enganar os otários. Mas no Museu da Borracha? No Museu da Borracha, né, Manaus. Aí, eu questionei o cara, como é que o cara... Tinha um velho lá sentado, eu falei, como é que você acendia o fogo antigamente? Ah, acendia com o isqueiro, com o fósforo. Eu falei, não, eu falo pra você que eu, quando eu era moleque, não acendíamos. Quer dizer, eu vi o pessoal mais antigo. Que era binga? Não, não era nem binga, era um... Antes da binga. Antes da binga, era um pedaço de bambu, aquela parte do nó, E um pedacinho assim, com o querosene, um tipo, um pano dentro. Ele pegava duas pedrinhas e ficava batendo, saia aquela faixa, até acendia um pouco. Mas o pano já tinha que estar queimado, não tinha? Não. Normalmente lá estava, mas eu não sei se estava, porque era um pedaço de bambu com o querosene dentro. Ele batia até pegar fogo naquilo. Fica com a pedra, não é que nem o índio, que vai lá e torta o pauzinho. Porque lá é coisa americana, não é coisa nossa aqui. Porque a história nossa aqui é diferente do índio americano. Você vê saciço de bambu americano, o cara vai lá e bota fogo, que é fogo, que é tudo que é fogueirona, bonita lá. E você pode fazer fogo no fogão aqui, você vê que é um... É diferente a coisa, é um maior perereco para botar fogo no fogão aqui. Mas você chegou a acender fogo desse jeito, você está falando? Não. Você ouvia falar, né? Não, eu ouvia, porque eu era moleque, eu ouvia isso daí. Ah, você viu? Eu ouvia, porque a gente morava lá em cima no mato e no mato não tinha. Para você vir fazer compras no armazém, a gente morava um dia praticamente para ir e o outro para voltar. Essa era a diferença de tempo, que era muito grande. Não é que era grande o espaço de... Digo assim, a distância. A distância e o meio de locomoção também era mais difícil. O meio de locomoção, que era bem mais difícil. Ou era de a pé, ou a cavalo, ou carro de boi. Exatamente, então nem carro de boi, porque era essa morraria que eu não ia. Não andava carro de boi. Não andava, mas só no fundo, para cá não vinha. Esse marido se descer, você já foi na casa de pé, não foi? Já. Como é que você vem de carro de boi? Quando, por exemplo? Não, não vai, não vai. Ou é a pé, ou a cavalo. Ou a cavalo. Era o que eu utilizava antigamente. Você ficou na Rostec ano? É com a antiquidade, Wilson? Eu fiquei, até meus oito anos eu fiquei lá. Oito? Oito anos eu morei no mato. Eu já te perguntei se era dos que andavam de escasso? Eu andava descalço, andava, pisava na geada, descalço. Você me perguntou... No sapé, no brodo sapé? No brodo sapé, não, sapé era lá, porque lá em cima não tinha sapé. Não tinha sapé, era muito frio, né? É muito frio, mas tinha samambaia, mas nem samambaia tinha, porque... Samambaia também cortava, né? Cortava, mas samambaia não era muito frequente lá. Quando pegava fogo, o pessoal botava fogo naquele mato. Porque esse morro do Faria aqui, que você subiu aqui, que você viu aqui, que você foi até lá, isso aí foi todinho desmatado. Tinha uma... Era companhia siderúrgica de Mogi das Cruzes. Ela desmatou tudo aquilo ali. Pra pegar lenha e carvão. Não, eles faziam carvão. É. Se você observou ali, até bem pra cima ali, até quase a metade da estrada, é aqueles blocos de pedra feitos por escravo. Sei. Sei lá se era escravo, eu não lembro, isso aí eu já não sei dizer pra ser certo, porque tinha. E o caminhão ia até lá em cima, porque ele botava correndo o caminhão, o caminhão ia buscar. Podia chover, fazer soco, o caminhão ia lá em cima, buscar carvão. E ali tinha os fornos de carvão. Ah, eles faziam ali mesmo? Faziam ali mesmo. Isso foi um tijolo? Não. Aquele arredondado? Era tudo barranco. Era no barranco. Ah, era no barranco, aquele tipo no barranco. Só que não era esses fornos pequenos, era um forno enorme. Eu diria que tinha uns dois metros ou mais de altura. De altura? De altura, de altura, de altura, era coisa amostrosa. Eles cortavam aquelas matas nativas, aquelas árvores, jogavam tudo lá dentro e não tinha amostroso, era tudo no machado. Jogava lá e fazia carvão naquilo ali e o caminhão vinha buscar. Aqueles Ford 29, aqueles caminhão, que eram tudo as carvão naquilo ali. Então isso aqui foi o tempo que eu vivia aqui. Eu já estou com 62 anos. 62? 62. Então eu devia ter uns 55 anos atrás, praticamente, 56 anos atrás. O Sérgio, por que você saiu daqui? Eu não saí, eu estou aqui até hoje. Não, mas você trabalha na cidade, né, rapaz? Não, eu fui porque o objetivo do meu pai era estudar os filhos dele. Ah, porque o pai queria que você estudasse. Estudasse, foi. Nós tínhamos, meu pai comprou uma casa de um ano, nós fomos lá, primeiramente foi minha avó que foi morar, depois meus irmãos mais velhos foram morar com a minha avó, depois fui eu. Quando eu fui, minha mãe já foi junto. Mas você foi contrariado ou você foi de boa vontade? Eu não queria não, cara. Não queria, né? Não, foi porque eu queria ficar lá no mato, era mais gostoso. Sei lá, eu acho, como você está no seu meio, você sai do seu meio e você acha diferente, estranho aquilo ali. Mas houve um impacto muito grande, o maior impacto para mim foi a água. Chega lá, toma aquela água de poço contaminada lá, porque lá, a primeira coisa que eu peguei foi uma desistração, quase morri. Lá em São José? É, em São José. Não é água de poço? É, na época, eu não sabia. Mas daquele que você jogava o balde e... O balde e puxava na... Na manivela? Na manivela. Tá. Então, foi o grande impacto para mim foi a água. Porque chegou lá, peguei uma desistração, quase morri. Fiquei magro, tomara, eu não era magro assim, fiquei magro, tomara o tempo. Até hoje. Ou a água ruim. A água era horrível, a diferença da água era muito, muito grande. E o jeito de falar das pessoas era outro também, não era? Tinha, porque o pessoal mais antigo, eles falavam, ó, vai descer. Era aquele português mais arcaico, né? Não era como nós falamos hoje, mas era bem mais arcaico ali. Mas você entendia o que os povos falavam? Eu entendia perfeitamente, só que existiam certos termos que eles falavam que não era... Não era do seu costume. Não era do seu costume, é eitada. Aí é umas coisas que não... É umas coisas que existem no português, mas só que hoje não é mais falado, né? Isso é o detalhe da coisa. Legal. Então, são coisas que mudam, o tempo muda e o tempo evolui. Aí diz que cortaram os acentos, não sei lá se foi cortado ou não foi cortado muitos acentos aí. Porque é aquela história, entre voa e voa, se tirar o acento dá uma diferença grande. Opa! É que nem cocô e cocô. Com certeza, tem coisa que não dá para tirar o acento. Não, tem que ficar sentado. Não cai por terra. Exatamente. Mas é isso aí que eu tenho que falar para vocês. Ô Sérgio, você vem para a roça de vez em quando? Vem, eu estou aqui toda semana, durante a semana, venho para cá, fico aqui. Mas por que você não mora aqui de vez? Porque eu tenho que, se eu fosse aposentado, tivesse uma fonte de renda, eu estaria morando aqui. Não, mas não dá para tirar da roça? Não, da roça você não, hoje aqui você não tira nada, porque aqui, principalmente a nossa topografia aqui não é favorável a nós, nem nada. Se você vai criar boi aqui, o boi cai no buraco, pega erva ou uma série de coisas. A única coisa que seria bom para criar é que seria cabrito. É. Só que cabrito existe um certo preconceito, isso relacionado com a carne. Um fala que é doce, sabe o que? Eu falo, tem que, o meu pai sempre aprendeu, sempre lembro cabrito e carneiro. E o pessoal fala que é, porque se você, fala que é doce, questão de ser doce ou não. Eu falo para você, se fizer um arroz sem sal, ele vai ficar doce, você vai sentir o sabor adocicado. Sarga mais então que resolve. Exatamente, é uma questão do tempero. Tempero. O Sérgio está falando que não dá para tirar dinheiro daqui, mas tem dois jovens aqui, que você está acompanhando, que eles estão querendo se instalar aqui. Eles estão cheios de sonhos. Você já conversou com eles? Não, não conversei, mas isso daí, tudo na vida, existe um, os dois lados da coisa. Porque às vezes a pessoa, o cara vai lá e monta um carro de caixão quente lá na Praça da Matriz. Vai lá e monta dez caras. Nove quebram em um, tem sucesso. Então é uma questão assim, depende da pessoa, tudo depende do comércio e tudo na vida. É a pessoa que está ali tocando a coisa. Ela é que vai determinar se vai ter sucesso ou não. Então se eles verem aqui, se eu for plantar alface, repolho, cebola, ele pode se dar muito bem, como o contrário. Vai depender deles. Bom, então quer dizer que não é a sua história vir aqui também, porque se fosse, acho que você estaria tentando. Estaria, mas só que aquela história é a seguinte, o que você precisa é de um impulso inicial. Esse impulso, que já chama-se no nosso sistema de hoje, seria o dinheiro, o capitalismo, o dinheiro. Porque se eles chegarem os dois duros aqui, os dois vão morrer de fome aqui. É? Mas não vai nem contar com o lado dos vizinhos, nada? Não, pode até contar com os vizinhos, ele vai contar, mas ele vai ter uma agricultura de subsistência como era antigamente. E era ruim, será? Eu não sei se era ruim, porque é tudo uma questão de adaptação. Eu falo que eu conheci pessoas que viviam essas coisas, viviam muito bem. Plantavam batata, feijão, era aquela agricultura de subsistência. Ela fazia aquilo para ela sobreviver com aquilo ali. Comia esse feijão, batatinha, as coisas que dava ali no momento. A hortinha deles ali e alguma caça eventual que aparecesse ali, eles comiam também. Tinha preá, gambá, o que aparecesse, eles estavam comendo tudo. Não tinha essa questão de coisa. Agora, imagina se eles chegassem aqui, os dois duros. Você, não sei da sua história, mas eu estou perguntando para você. Se põe no lugar deles, você chega aqui, você não tostou no bolso. Vai que lá, eu vou fazer uma casa. Fazer uma casa com o que? Com folha de coqueiro? Não, de Imbaúba, de... Imbaúba. Ah, folha de coqueiro para cobrir, você está falando? Exatamente. Mas do Imbaúba tem outra história do Imbaúba. Tem. Você faz encanamento com o Imbaúba, você faz uma ponte com água passada com o Imbaúba, depois a água costuma tanto passar por ali que quebra o pó e ela continua passando pelo mesmo lugar. Ah, é? É. Você já viu isso? Eu nunca vi. Você já viu contar, né? Já viu contar. A diferença entre o sucesso e o fracasso é você tentar e você persistir na coisa. Também tem o elemento sorte, também, né? A sorte, ela está sempre com a gente, só que é o seguinte, aquelas oportunidades, às vezes a gente não identifica elas. Às vezes tem oportunidade e você não abraça a oportunidade. Chega mulher feia, você acha que essa mulher é muito feia. Vai ver o que tem dentro, né? Exatamente. Porque às vezes a feiura, a beleza não está só na parte externa, ela está dentro das pessoas. Isso é em tudo, está dentro, não fora. Então isso é uma lição de vida que você tem que aprender, que você tem que estar ali, ou seja, respeitar todo mundo. Será que está bem as feias como as novas? Você já está gravando aí. Pô, você não está vendo? Eu estou segurando a câmera para quê aqui. Você já falou pior que isso, rapaz? Já falei. Já. Já. Legal, Sr. Sérgio. Como é que é o seu nome completo? Posso botar o seu nome inteiro? Meu nome é Sérgio Dias. Antônio Sérgio Dias. E a sua produção pode botar também? Pode, eu sou representante comercial, tenho trabalho há mais de 30 anos com vendas. Legal. Trabalho, trabalho com atualmente, eu vendo tintas. Eu trabalhei com Gerdau, com Torantino, trabalhei na Moco, trabalhei com o Carnê do Silvio Santos, fiz um monte de coisa. Carnê do Silvio Santos também? No começo eu vendi o Carnê do Silvio Santos, porque eu não tinha muita opção e eu vendi o Carnê do Silvio Santos. O sujeito se vira, né? Você tem que se virar, exatamente. Aquela história, se você faz aquilo, não importa o que você faz, mas faça bem, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL